Esse é um capso e nós vamos falar agora de policiais rodoviários federais que foram presos por suspeita de vender mercadoria apreendida, né? Olha que coisa. O governo deveria fazer a mesma coisa com o próprio governo? Porque afinal ele pega, ele rouba as mercadorias do pessoal que comprou legitimamente lá no Paraguai e depois ele vende pro pessoal, né? Faz leilão da Receita Federal pra vender esse daqui. Não, isso é receptação, né? Tá vendendo produto roubado. Que negócio é esse, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Quinta Essência e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram o mandato de prisão e de busca e apreensão sobre vários policiais rodoviários federais por suspeita de desviar a mercadoria apreendida e vendê-las, né? Então o que a gente tem aqui é um monte de iPhone, iPad e Macbook, enfim, eletrônicos da Apple. O que acontecia nisso daqui? O brasileiro, a pessoa honesta, vai lá no Paraguai comprar essas coisas e depois volta pro Brasil pra revender pra alguém. Não tem nada de errado nisso. Você comprou um negócio mais barato e tá vendendo em outro lugar. Ah, excelente. Não tem absolutamente nada de errado. Esse negócio de crime de contrabando, não sei o que lá, isso daí é crime inventado, é crime abstrato. Crime que só existe no Estado, não existe de verdade. Ninguém foi ferido se o seu vizinho foi lá no Paraguai comprar coisa e voltar pra cá. Na verdade, ele só fez uma coisa boa, porque agora ele vai estar vendendo o bujinganga do Paraguai e de repente você compra alguma coisa dele, tem alguma coisa que você interessa ali e você compra, né? Então, atividade de comércio é o que gera valor na humanidade, é o que gera valor numa sociedade como um todo. Quanto mais pessoas comprarem e venderem coisas, melhor pra toda a sociedade, né? Só que aí vem o Estado, o Estado quer roubar o dinheiro dele, né? O Estado vive de roubo, é uma máfia que vive de roubo. Então, os policiais lá na fronteira, eles apreendem essas mercadorias. O que que é isso? É uma coisa que eu roubo. É exatamente a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Ah, ok, tem uns papelzinhos, eles assinam um papelzinho lá, não sei o que lá, coisa e tal, mas no final das contas é a mesma proposta, né? O Comando Vermelho também faz isso com um monte de gente, vai lá, rouba a pessoa, pega os bens todos, leva embora e pronto. É a mesma coisa que faz a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal nos aeroportos também. Olhou pro seu celular, gostou do seu celular, passa a mão e fica pra eles. Enfim, parece que aqui os policiais fizeram isso e falaram, pô, o que que a gente vai entregar isso pro Estado? Já que a gente já roubou isso do pessoal, vamos vender direto, né? Vamos poupar essa parte, né? Assim, é um absurdo porque já teve o roubo, né? Mas o absurdo da coisa toda é o roubo do indivíduo pacífico que foi fazer suas compras no exterior e foi roubado pelo governo. Que negócio é esse? Que história é essa de não, que não pode, que tem que pagar imposto, pagar imposto de importação? Pô, coisa nenhuma, meu amigo. Isso é coisa de mafioso, querer cobrar taxa de proteção, esse tipo de coisa. Não existe isso não. O cara cobrou, ele agrediu alguém pra comprar o notebook lá no Paraguai? Não agrediu ninguém. Chegou lá no cara, ofereceu dinheiro, o cara aceitou, entregou e pronto. Tava agredindo alguém ao voltar com isso pro Brasil? Também não. Na hora de vender, ele vai agredir alguém na hora de vender isso? Também não. Vai vender pra alguém que queira comprar tudo voluntário, tudo de acordo entre as partes, tudo é coisa voluntária. Isso é que é importante. Tudo que é voluntário, todo acordo que é voluntário, acaba aumentando a quantidade total de riqueza na sociedade. Por quê? Porque ambos os lados estão conseguindo coisas melhores. O cara, ele tá vendendo pra você alguma coisa que você precisa, que você valoriza aquilo mais do que o seu dinheiro, e o cara que tá te vendendo, ele tá também ganhando porque ele valoriza mais o seu dinheiro do que a coisa que ele tá te vendendo. No final das contas, os dois saem ganhando, né? Aí vem o governo, o governo é o cara que destrói riqueza na sociedade. É o cara que é encarregado de destruir riqueza, tipo, exatamente acabando com a prática voluntária. O guarda lá da Polícia Rodoviária Federal, ele não pede, por favor, me dá o seu laptop, não sei o que lá. Ele já chega ali cheio de arma, falando pra você abrir o carro, entregar tudo e coisa e tal. Igualzinho o pessoal do Comando Vermelho aqui no Rio também. Faz a mesma coisa. Já fala, mostra as armas, pede pra você entregar as coisas, e é isso aí mesmo. E se você não fizer isso, eles vão te sequestrar, vão te colocar numa cela lá fechada, sequestro, e vão cobrar caro pra te liberar desse sequestro que eles vão arrumar lá pra você. Então, no final das contas, um absurdo. Mas o absurdo maior não é os policiais terem roubado os aparelhos e vendido depois. O absurdo é o Estado ter roubado os aparelhos da pessoa que era dela mesmo, que foi comprar isso lá no Paraguai. Isso é que é um absurdo de verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.